Olá, boa noite, sejam todos muito Bem-vindos, está começando mais uma edição do JR23, na tela da TV que mostra você, e hoje, terça-feira, é de carnaval. Claro que a gente vai falar também sobre aquilo que movimenta a folia em todo o Brasil e também na nossa região. Um dos destaques que você acompanha com relação à doação de sangue. Nessa época do ano, os estoques também apresentam uma queda acentuada, e os apelos estão sendo feitos para os foliões também colaborarem com a doação de sangue, não só na nossa região, mas também em várias outras cidades. Vamos falar também de outros assuntos. A Francana se prepara para mais um jogo no lanchão neste domingo e tem promoção. A Bruxa está solta, pois é, promoção nos valores de ingressos, e é claro que a gente vai falar sobre isso aqui no JR23. Esses são só alguns dos temas que você acompanha aqui no JR23. Tem também informações sobre Campeonato Paulista e outras novidades. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É a nossa primeira parada e alguns minutinhos a gente está de volta aqui na tela da TV que mostra você. Obrigado pela companhia. Campeonato Paulista e outras novidades. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa Taxas mais justas e soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Estamos de volta aqui com o JR23 Terça-feira de carnaval Muita gente que saiu pra curtir a folia E arrumou uma grande dor de cabeça Nós estamos falando, né? Aliás, alertamos antes dessa festa, né? Das comemorações Os cuidados que as pessoas devem ter Principalmente com o celular, né? Muitos furtos, arrastões sendo registrados em vários pontos E também os golpes aplicados com cartão de crédito Aí o folião, se não tomou umas e outras Acabou tendo dor de cabeça do mesmo jeito Veja só Durante o carnaval, os golpes financeiros crescem Um dos grandes objetivos dos criminosos É o cartão de crédito dos foliões Principalmente os que têm o pagamento por aproximação habilitado Hoje muita gente já usa, né? A gente sabe que é uma tecnologia que facilita muito o dia a dia Mas na hora de sair pra curtir a folia A gente pode desabilitar essa função Até porque muitas vezes a gente sabe Que esse pagamento por aproximação é bastante sensível Às vezes a maquininha nem precisa estar tão perto Que o pagamento já é efetuado Então acontece de, às vezes, algumas pessoas passarem ali com a maquininha próximo E o celular tá ali no bolso, às vezes no bolso de trás E acaba que o pagamento é efetuado E você nem fica sabendo Pra quem vai curtir o carnaval A recomendação é não levar dinheiro vivo Optar pelos cartões de crédito Mas lembre de desativar o pagamento por aproximação Ou então comprar uma carteira que evita esse pagamento aproximado Desta maneira você vai evitar também um grande prejuízo É preciso muita atenção pra equilibrar a diversão Com alguns cuidados básicos durante os dias de festa As maquininhas de cartão também podem ser usadas para aplicar golpes Sendo assim, atenção total na hora de passar o seu cartão Mesmo utilizando a senha Verificar o valor que tá ali no visor da maquininha Pra ver se corresponde ao que você tá comprando Se, por exemplo, o vendedor disser que o visor está quebrado Não realizar a compra de forma alguma Porque você não vai ter como fazer ali aquele controle Pedir aquele comprovante que sai quando você realiza uma compra Porque é mais uma forma de você verificar e conferir o valor E aí também às vezes acontece de o vendedor pedir o seu cartão Pra passar o cartão ele mesmo na maquininha O ideal é você não permitir isso É você mesmo realizar o pagamento Mas se ainda assim for necessário É prestar muita atenção quando esse cartão for devolvido Pra ver se é realmente o seu cartão E enquanto muitas pessoas se divertem na folia Muitas outras tantas estão dependendo da sua ajuda Da sua solidariedade Os núcleos de hemoterapia, os hemocentros Estão fazendo apelo que nessa época do carnaval Existe um aumento da demanda e a baixa de doações A espera de doadores Assim estão os hemocentros espalhados por várias regiões do estado Atualmente o nível dos bancos de sangue está em alerta Para incentivar as doações a Fundação Hemominas Deu início a mais uma campanha neste mês do carnaval O lema é Antes de cair na folia, venha doar Os estoques eles estão abaixo dos níveis ideais Sobretudo do grupo O negativo Então é muito importante a gente poder contar Com todas as pessoas que estão nos assistindo E que estejam em boas coisas de saúde Que compareçam as nossas unidades de hemominas Nesse pré-carnaval A campanha reforça também a importância De se doar sangue Numa época em que a dengue avança no país O receio dos hemocentros É que o aumento nos casos da doença Diminua o número de doadores No ano passado a gente não enfrentou A dengue já tão próxima assim no início do ano Eram só as férias escolares e o período de chuvas Então agora em Minas a gente tem Além desse período de chuvas Que às vezes as pessoas acabam não indo doar As férias escolares A proximidade do carnaval Que traz muita gente Então portanto a gente tem que ter já um estoque de sangue Já né De prevenção ali E também os casos da dengue Que estão chegando aí Nesses primeiros meses do ano Além das boas condições de saúde Os doadores precisam ter Entre 16 e 69 anos de idade Pesar mais de 50 quilos Estar bem descansados Sem ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação E não terem sido expostos A situação de risco Para doenças transmissíveis pelo sangue Um ato que salva vidas Consciência Muito bem antes De cair na folia Período que tem mais acidentes E consecutivamente Precisa de mais Estoque de sangue E no próximo bloco O tema é sobre o clima E o aquecimento em todo o planeta Novos números Preocupações Estudiosos Que vem analisando A situação Do aquecimento global Até já Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer Duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Do estado e do país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O conteúdo mais completo De Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa Para cuidar da sua vida financeira De um jeito diferente? No Cicred Você tem uma conta completa Taxas mais justas E soluções financeiras ideais Para as suas necessidades Saiba que aqui Você participa Da distribuição Dos resultados E das decisões Da sua cooperativa Afinal Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred O resultado fica Na economia local Ajudando a desenvolver Você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro Rende um mundo melhor E as mudanças do clima E principalmente As ondas de calor Nessas mudanças Que vêm sendo registradas Não só no Brasil Mas em todo o mundo Tem preocupado muito Os estudiosos Tem informações novas A gente joga na tela O mundo registrou Pela primeira vez Doze meses consecutivos Com temperaturas 1,5 grau Celsius Acima da média Da era pré-industrial O anúncio Foi feito Nesta quinta-feira Pelo Observatório Europeu do Clima Copérnicos O mês de janeiro Foi marcado Por uma onda De calor Na América do Sul Com temperaturas Recordes E incêndios Devastadores Na Colômbia E no Chile O Serviço Copérnicos De mudança climática Informou Que de fevereiro De 2023 A janeiro De 2024 O planeta Registrou Uma temperatura média 1,52 grau Celsius Superior a do período De 1850 A 1900 Algo que os cientistas Consideram Uma advertência A humanidade A direção de estudos Sobre os impactos Climáticos Na Agência Nacional De meteorologia britânica Disse que isso Não significa Que superamos A barreira De 1,5 grau Estabelecida Em Paris Em 2015 E detalhou Que para isso Seria necessário Superar o limite De forma estável Durante várias décadas Mas especialistas Afirmam Que este é Um alerta Para a humanidade De que estamos Nos aproximando Rapidamente Desse limite A temperatura atual Já está Quase 1,2 grau Celsius Acima da média Registrada Entre 1.850 E 1.900 No ritmo atual De emissões Os especialistas Da ONU Calculam Que existe Uma probabilidade De 50% De atingir O limite De 1,5 grau No período De 2030 A 2035 Depois dos recordes De 2023 O novo ano Segue o mesmo caminho Com temperatura média De 13,14 graus Celsius 2024 Teve o mês de janeiro Mais quente Desde o início Dos registros De volta Com o JR23 Mas no próximo bloco O assunto é esporte E é claro Que você fica ligado Aqui na tela da TV Que mostra você Até já Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau 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 Se inscreva no canal. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É isso aí, a Associação Atlética Francana mantém as suas atividades focadas para o jogo do próximo domingo. Desafio importante para a equipe da Francana. A Francana, que jogou no final de semana, conseguiu um empate contra a equipe da Penapolense, 2x2. Está na quinta posição. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai mostrar a classificação e também a rodada do Paulista 4, mas agora pode colocar as imagens aí do treino, o trabalho comandado pela equipe da Associação Atlética Francana durante a semana. Depois de tantos jogos seguidos, diferença de dois dias entre um jogo e o outro, aí agora o técnico Vantuiu Rodrigues tem uma semana toda para fazer o trabalho e já preparar a equipe para o jogo de domingo no estádio municipal José Lancha Filho. É importantíssima a presença, o apoio do torcedor para que a Francana também siga nessa temporada. Até agora são quatro jogos, duas vitórias em casa, a Francana tenta manter 100% em casa. No próximo domingo, teve um empate fora e a derrota na estreia para o 15 de Jaú, pelo placar de 1x0 no começo da competição. Vamos colocar agora a rodada do Paulista 4, né? Para você que nos acompanha, afinal de contas, teremos aí o finalzão de semana com vários jogos. União Barbarense e o Vossen se enfrentando no sábado, às 3 horas da tarde. Tem também Rio Branco e o SCA Brasil, às 3. Nós temos ainda também o jogo do Nacional contra José Ense, o Taquaritinga recebe o Barretos. Também no sábado, América e Jabaquara, às 3 horas, às 7 horas da noite. É a vez do Independente enfrentar o Osasco ou o Dax. Dois jogos movimentam e concluem a rodada número 5 do Campeonato Paulista 4 no domingão. 15 de Jaú contra a Penapolense, 10 da manhã. E a Francana recebendo a São Carlense, que até agora é a líder da competição a São Carlense. Agora a gente vai colocar para você aqui na tela a classificação, virando a página do JREI 23, colocando aí como está a classificação. Veja só, São Carlense aparece em primeiro lugar, tem 83,3%. Ninguém tem 100% de aproveitamento. 10 pontos a equipe da São Carlense. A equipe do 15 de Jaú com 9 pontos. Vice-líder Osasco Aldax, Taquaritinga, depois vem a Francana e o Barretos com 7 pontos. Francana em quinto lugar com aproveitamento de 58,3%. Tem ainda também Penapolense com 5 pontos e 41,7% de aproveitamento. E o Vossen com 41,7%. Bom, se o campeonato terminasse hoje, esses oito aí, São Carlense, Quindes de Jaú, Osasco Aldax, Taquaritinga, Francana, Barretos, Penapolense e Vossen, avançariam para a chamada fase mata-mata. Lá embaixo, o Independente e a Joseense seriam os rebaixados para a Série B do Campeonato Paulista ou Paulistão. E já pensando no jogo de domingo, a Francana, a diretoria, faz aí uma promoção e a Bruxa está solta. Gostei aí do marketing da Francana e agora também chamando para que os torcedores compareçam, né? Compareçam também e prestigiem a Associação Atlética Francana para o jogo deste domingo. Pode tirar a tarja também, Vitor, para a gente passar isso. Agora sim, a Bruxa está solta, é a promoção. Venda limitada, os ingressos serão vendidos na quinta, na sexta e no sábado. Três ingressos por 30, sai R$10 cada ingresso. Então você pode chamar aí o seu amigo, seu pai, seu primo, seu irmão para levar. E ainda ganhar um copo personalizado da veterana. Olha que bacana. Três ingressos por R$30, sai R$10 cada ingresso, então, para o jogo de domingo contra a Equibração Carlense. E a venda exclusiva na loja da Francana Store, que fica ao lado ali do estádio municipal José Lachafilho, na avenida Lázaro de Souza Campos, 1517. Torcedor pediu, a promoção está aí, R$10, então, você compra três ingressos, paga R$30, R$10 cada um sai. Você pode levar o amigo, isso também acaba ajudando a aumentar o público, os números de torcedores para o jogo de domingo no estádio municipal José Lachafilho. Quero ver aí o lanchão, né, casa cheia, para incentivar a equipe da veterana no próximo domingo. Os detalhes também você vai acompanhar com a gente na tela da TV que mostra você, com o Marcos Rogério, o Washington Fubá e toda a equipe. Falando em promoção, tem promoção também do basquetebol, que volta a jogar no ginásio poliesportivo no próximo sábado, pelo NBB, no reencontro, digamos assim, com o torcedor. Sábado, dia 17, às 6 horas da tarde, no Pedro Acão, ingressos promocionais, então, R$15,00 arquibancada, R$30,00 cadeiras numeradas. Jogo válido, é claro, pelo NBB 2016. A equipe franquera vai jogar contra o pato basquete, né, está aí na arte para você. E, é claro, sempre acompanhando todas as informações. Lembrando que a promoção vale só até quarta-feira, né, dia 14, às 11h59. Então, tem que comprar seu ingresso de maneira antecipada, tá certo? E, é claro, que a gente sempre traz aqui também informações importantes. Ontem, inclusive, nós falamos, né, da notícia que o torcedor está muito triste, todos nós estamos muito tristes, né, porque, afinal de contas, o Brasil tinha uma expectativa muito grande, principalmente no futebol. Mas, o futebol está fora das Olimpíadas de Paris, pela primeira vez desde 2004, o Brasil fica fora das Olimpíadas. E, isso é algo que entristece muito por todos nós que somos apaixonados aí pelo mundo do futebol. Mas, outras modalidades estarão representando e a gente torce também. E, tem uma novidade, as medalhas, inclusive, das Olimpíadas desse ano serão diferentes. Só para você entender, veja só. As medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris terão um pedaço da Torre Eiffel. Uma peça em formato de hexágono da Dama de Ferro será colocada em cada uma das mais de 5 mil condecorações. O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos, Tony Sanguet, agradeceu à Prefeitura de Paris e à Sociedade da Torre Eiffel por terem informado ao comitê que partes do monumento permaneciam inutilizáveis. Precisávamos de uma ideia muito forte. Graças à Torre Eiffel, finalmente conseguimos incorporar 18 gramas de ferro original da Torre Eiffel de 1889. Assim, cada atleta que ganhar uma medalha levará para casa não apenas uma medalha olímpica ou paralímpica, mas também um pedaço da Torre Original. É uma ideia incrível que, ao mesmo tempo, mostra o lado estético excepcional da medalha, mas também traz uma mensagem forte. Estamos muito orgulhosos disso. No verso, o Comitê Olímpico Internacional impõe a representação da deusa grega da Vitória Nike, do estádio Panathenaico e da Acrópole. Mas Paris 2024 obteve autorização excepcional para acrescentar o desenho da famosa torre da cidade. Para as medalhas paralímpicas, não há figuras no verso. Portanto, o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris 2024, em braile universal. Muito bacana, hein? 7h24 para os amantes da Fórmula 1, Lewis Hamilton vai correr em uma nova equipe. O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, vai competir pela Ferrari a partir de 2025, depois de 12 temporadas na Mercedes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela escuderia, que afirmou que o contrato vai durar várias temporadas. Em agosto, Hamilton, de 39 anos, havia renovado até o final de 2025 com a Mercedes, para a qual se transferiu em 2013, mas havia uma cláusula para deixar a equipe alemã no final da temporada de 2024. No comunicado de despedida da Mercedes, Hamilton afirmou que chegou a hora de superar esta etapa, e que está feliz por começar um novo desafio. Os boatos de que o piloto inglês assinaria com a Ferrari começaram na manhã desta quinta, em um site italiano especializado em Fórmula 1, que mais tarde foi acompanhado por diversos meios de comunicação europeus. Ele vai ocupar o lugar do espanhol Carlos Sanz, que anunciou na quinta a saída da Ferrari no final de 2024. Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1, com 103, e divide com o alemão Michael Schumacher, o maior número de títulos mundiais, com sete, seis deles na Mercedes. Ficamos por aqui, o JR23 volta amanhã, às sete da noite, aqui na tela da TV, que mostra você. Muito obrigado pela audiência qualificada aqui no canal 23, e também simultaneamente em nossas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, você vem junto com a gente. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.